Primeira, impedimento claríssimo. Olha a paz pra tentar dar regularidade ao lance, Caio. E tava mesmo em posição irregular, voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Harry Kane em campo, Holofox nele, Caio. Sempre que tá em campo é uma ameaça constante pro gol adversário. Finaliza muito bem e não costuma desperdiçar quando tem uma boa oportunidade. É do Bayern de Munique, escanteio. Gol! Quem piscou o olho perdeu! Começo de jogo tá 1 a 0. Arthur Cabral Muziala domina. Kane Vem Kane, tá no ataque. Kane, dá chance! Vai bem, faz a defesa. Vem o escanteio do Kimmich. Antônio Silva. Pressiona uma defesa. Já recupera uma bola. Arthur Cabral. Rafa com ela. Arthur Cabral. Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar. Ô Caio! Um a um no placar. Jogo aberto. Sané. Vai avançando com a bola. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Tentou. Pegou mal. Sai pra reposição do goleiro em tiro de meta. Otamendi tem a posse. Otamendi tem a posse. Tá pressionado. Zona perigosa. David Neres. Arthur Cabral. O Benfica vai subindo para o ataque. Ele abala o goleiro. Gol! 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 Replay na tela. Replay na tela. Foi uma boa finalização. Cara a cara com o gol. Teve calma pra pensar o que fazer e guardar. Saída pro jogo do Bayern de Munique que tá atrás do placar. Harry Kane. Muziala domina. Tá esperando abrir uma brecha. Defendeu o meu goleiro. O Bayern de Munique vai bater o escanteio. Pode empatar o jogo. Quero ver. Direto pro goleiro sem susto. Olha os números de finalizações do Bayern. Guga. O time precisa ter mais tranquilidade na hora de pôr a bola pra dentro. Chance de gol não tá faltando. É isso. Caioba tem pressão. Vão da insistência. Eu tô de olho. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Boa defesa. Posta de bola recupera. Nada. Oredesca. Bola pro Davis. Cruzamento pra trás. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Levanta para a área Tira, cai o Ribeiro, a bola não entra No limite, acompanhou muito bem a bola Rafa Chegou bem para fazer o corte Ligado no jogo Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem Segue com o Bayern de Munique Passa que pá Tira, vai para fazer o corte Tira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto